Música 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 Muita animação, fumar o do melhor e a melhor gastronomia da região para todos aqueles que visitaram a 21ª edição da Feira Gastronómica do Porco de Boticas. O primeiro certame no género, na região, abre o calendário do famoso fumeiro. O secretário de Estado da Mobilidade, José Mendes, teve a honra de inaugurar o evento mais importante do município de Boticas e pelo que pôde presenciar, deu os parabéns a todas as partes envolvidas nesta mega organização. Para aqueles que acham e que dizem às vezes que não há grande futuro para o interior, olha, a resposta está aqui, são os produtos endógenos, é aquilo que é único, autêntico, endógeno e que se vê que gera valor e vê-se as pessoas aqui entusiasmadas a fazer o seu negócio e a mostrarem que têm produtos que não se encontram noutros sítios. E, portanto, o Conselho de Boticas está com certeza de parabéns. Para Fernando Queiroga, a satisfação é plena, vendo o empenho dos produtores em apresentar os seus produtos com a qualidade de excelência. Cada ano sinto-me mais satisfeito ver a qualidade dos produtos, ver a dedicação que estas pessoas colocam na elaboração destes produtos e no arranjo desta feira. É fabuloso, é maravilhoso organizar eventos destes e é o bom exemplo destas parcerias. Eu chamo-las parcerias público-privadas com muito gosto porque há o investimento público e depois há o particular que também tem noção e interiorizou que isto é uma mais-valia para as nossas populações. E nós, estes eventos, e há grandes eventos na região deste ano, é o que ajuda a cativar as pessoas a permanecerem nestes territórios. É um complemento significativo nos seus rendimentos e, portanto, bem-haja esta feira e também as outras que aí veem, que nós abrimos estes certames, mas que desejo muitos sucessos também para as feiras que se avizinham. Daqui a 15 dias é de Monte Alegre e daqui a por um mês praticamente é de Chaves, que tenham muito sucesso porque isso vai contribuir para a dinâmica destes territórios e para a atratividade das pessoas nestes conselhos. O testemunho dos produtores é unânime. Dessa primeira edição, sempre a crescer, por sua vez os habitantes, satisfeitos por proporcionar um fim de semana especial. Tudo muito bom. Temos aqui bons presidentes, temos um conselho muito bonito, bom. A gente não se bem, as pessoas são amigas. Encontramos aqueles amigos uns com os outros, não há coisa melhor do que isto. Mais uma edição com muito frio à mistura, mas é sempre bom porque eu acho que quando está frio e quando há estas geadas e este branco todo, até as pessoas gostam muito mais de vir. E é sempre muito bom. Eu hoje de manhã li um artigo a dizer que o conselho de boticas era um dos quatro conselhos que mais movimentava dinheiro na venda deste tipo de produtos e por isso o facto de nós termos uma feira onde todos os nossos produtores os possam vender é sempre muito importante. Já fui eu quem comecei a feira e cada vez está a ser melhor, cada vez mais, melhor. Não podia ser melhor para mim. Estamos muito contentes, há muita gente e está a correr tudo bem. Todos os anos que eu venho para a feira, cada vez está melhor. É uma feira que eu não vou deixar porque cada vez se vende mais, cada vez vamos apostar mais. Ontem ganhei um prémio e fiquei muito feliz. Por isso, é porque vimos que as coisas estão a correr bem e cada vez melhor e vamos trabalhar para ser sempre muito melhor. É esse o nosso objetivo e meter a juventude a trabalhar para também conseguirem a vida deles com o mesmo que consegui eu. Às sérias a feira, pronto, eu recebi. Correu bem para toda a gente, vamos aqui falar, correu bem no geral. Não há muito produto, portanto, a imagem fala por si. A qualidade é inegável que traz clientes, tanto aqui como em Montalegre, como o Vinhais, são as feiras, digamos assim, que traz montes a nível de fomega. Foi melhor no domingo, comparativo ao ano passado, o sábado foi mais fraco, mas no geral correu bem como o ano passado. Boticas têm tendência a crescer, Montalegre a estabilizar ou a decrescer. Também porque algumas pessoas querem procurar boticas que é menos caótico para fazer compra. Sabem que a qualidade é idêntica, então acabam por vir boticas porque têm mais possibilidade de comprar, nomeadamente na Barraquinha do Amor. A feira gastronómica não é só sabores e outras potencialidades da região falam mais alto. É o caso da associação Celtiberus. A única associação de âmbito de proteção ambiental aqui da região e o nosso principal objetivo, além da atração turística aqui para a região do Barroso, é também a dinamização do espaço que é o Boticas Parque. O Boticas Parque são cerca de 60 hectares, tem várias dinâmicas incluídas, desde a pesca desportiva, desde a produção agrícola em modo biológico, os alojamentos. Portanto, é um espaço que convidamos toda a gente a visitar aqui na nossa região. Em termos do nosso trabalho, a associação está há quatro anos em funcionamento, as coisas têm corrido bastante bem. Estamos a crescer bastante, principalmente nas atividades que desenvolvemos. Falamos mais do Botica Estrelo, por exemplo, das caminhadas que nós organizamos, em que atraímos muita gente, principalmente de fora, a vir conhecer a nossa região, porque trabalhamos um bocadinho diferente. Nós apostamos na promoção dos nossos produtos, dos produtos regionais, característicos da nossa região de Barroso, damos a provar a nossa gastronomia nas caminhadas e fazemos isso sempre de uma forma sustentável, sempre com o menor impacto possível na natureza. É isso que nos distingue um bocadinho das restantes atividades que têm ocorrido por aqui. Uns repetentes, outros pela primeira vez. A opinião é consensual entre os visitantes. Nota positiva. É a primeira vez e gosto muito. Comprei alheiras, chouriça e o que mais? Outras coisinhas. E cheira muito bom. Gosto. Parece-me bem. As feiras sempre são boas para vir cá com os amigos, a comer uma chouriça e a falar um bocadinho e tal. Sobre todo os que vimos lá de longe. Agradecemos tudo isto. Comprei chouriças, comprei alheiras, comprei pão de ló, um pouquinho de tudo. Havia muita gente, por acaso vi muita gente. Parece-me bem, isto é importante, que nunca falhe. Que cada vez tenha mais importância a feira. É importante para a gente de fora e para a gente de cá. No primeiro ano viemos num autocarro com a empresa da Norte Ordoro de Lamego. E agora viemos aqui ver o fumeiro e depois vamos para o Somos de Portugal. Estou a achar muito bem, muito bonito, muito movimento. Graças a Deus está tudo a correr bem. A primeira vez que vem a Boticas, como alugadora e como motorista de Alta Carros, sou alugadora e motorista, mas nunca cá tinha vindo a Boticas, mas estou a gostar, só que é muito movimento. Eu não pensei que isto, Boticas, peço tanta publicidade e tanta organização que nos está a ter. Está muito bonito. É a segunda vez que aqui venho, mas adoro estar aqui. Está muito bonito, muito bonito. E força para os vendedores e para quem compra. Já venho aqui para há 10 anos e como gosto muito da maneira como aqui se trabalha, gosto de ver e comprar enchidos aqui, mais uma vez vim cá. João Paulo Costa, responsável pela sanidade do certame, garante que entrou a maior quantidade de produto de sempre. Que é significativo porque representa cerca de 20% a mais do produto entrado do que o ano passado e com menos dois produtores. Isso é a prova inequívoca de que os produtores apostam fortemente nesta feira, porque vendem muito bem. O ano passado a venda correu muitíssimo bem. Este ano também está a correr, o que é uma satisfação para nós. Portanto, a aposta está a ganha e o sucesso da feira está a garantir. Em termos técnicos, todos os anos há rejeições. Também nós todos os anos dizemos que aumentamos sempre um bocadinho a fasquia, aumentamos sempre mais um furo no cinto, digamos assim, da exigência. E de modo que este ano houve alguns produtos rejeitados, alguns presuntos, alguns salpicões. Este ano, contrariamente ao que seria um bocadinho expectável, acabámos por ter aqui alguns problemas com a maturação e com a cura dos produtos. Porque, se bem que por um lado o ano foi, e principalmente nestes últimos dias, foi seco e bastante frio, o que à partida se considera defeição para a maturação do fumeiro, na verdade também acarreta alguns problemas. E é preciso ter, digamos assim, uma perícia mais afinada, um controle mais fino, mais delicado da maturação. Porque, como foi muito frio e como foi um tempo muito seco, o fumeiro desidratou com bastante facilidade. De modo que, por vezes, o que aconteceu, nomeadamente em algumas xarices e em alguns salpicões, e que foi motivo da rejeição, eu mostro por aqui, é que fez uma película na intimidade, na superfície do... Aliás, não foi na intimidade, na superfície dos produtos, que impediu depois, porque essa película fica um bocado, digamos assim, impermeável, impediu depois a cura normal no interior. E encontramos alguns produtos que tinham, que chama-se encrustamento, que tem uma película mais seca na periferia e depois na intimidade o produto está menos curado. O que tem que se fazer, é preciso ter a percepção, é preciso ter muita experiência, é preciso ter a percepção que quando o tempo está... Está como esteve este ano e como, naturalmente, todos os produtores, coitados, não fazem outra coisa se não passar o dia ao lado do fumeiro a controlar, também é possível ter aquela percepção pelo tato de almoxer nos chouriços, nos salpicões, de perceber que eles começam a ficar muito secos na periferia e, por vezes, há necessidade até de pôr panelas com água a ferver junto ao fumeiro para libertar a umidade, para aumentar a umidade relativa do ambiente, para não deixar desidratar a superfície desta forma. Fernando Queiroga era um autarca orgulhoso e muito satisfeito como decorreu esta edição de 2019. Se antes já estávamos com expectativas altas, tenho-lhe a dizer que no final desta feira estou super satisfeito, orgulhoso destes produtores que trazem estes excelentes produtos, que nos ajudam a dinamizar os nossos produtos endógenos do Conselho e salda-se por um excelente resultado esta feira. Nós dissemos na apresentação desta feira que tínhamos uma dupla responsabilidade. Primeiro, fazer uma promoção da qualidade e excelência destes produtos. E depois, fazer também, preparar as feiras que vêm a seguir. Não deixamos os créditos por mãos alheias e fizemos uma feira a condizer com a excelência destes territórios, destes produtos. Muita gente, os produtores venderam praticamente tudo e este ano teve a particularidade de ter entrado muito mais produtos do que nos anos anteriores. Portanto, só salda por um excelente resultado, um resultado muito positivo e naturalmente, como responsável e como organizador do município de Boutique deste evento, estamos muito, mas muito satisfeitos. Gostei muito, vim numa excursão e estou a gostar. Parabéns à organização, está tudo muito bem organizado e espero que para o ano vencer melhor ainda. Parece-me que este ano está melhor que o ano passado. Correu bem, para mim cada vez está a aumentar mais. O ano passado vendeu-se muito bem, este ano está a correr muito bem também. Já faço esta feira desde o início e desde que venho cá todos os anos têm melhorado sempre. Vende-se muito bem, graças a Deus. Naturalmente queremos dinamizar o Conselho para que as pessoas venham ao Conselho durante todo o ano, mas não deixamos de promover os nossos produtos e promover a economia, dinamizar a tal economia da nossa população. Eles também têm sabido aproveitar estas oportunidades e têm colaborado também no aperfeiçoamento da elaboração dos produtos. Só com estes dois fatores é que tem-se este resultado. Nós estamos satisfeitos, mas não, obviamente. Eu sempre o disse, nós fazemos estas atividades também a pensar neles, para que criem este complemento de rendimento das famílias que é muito importante nestes conselhos. Já lá estive em baixo a sua lembração, muito bonita. Que a Chega também está bonita, muito bom. Os caras daqui a um ano. E olha a Chega também está bonita, muito bom. Que a Chega também está bonita, muito bom. Boticas é boa terra Boticas é boa terra Obrigado gente boa Obrigado gente boa E cá está o queixadinho Mas hoje sem cantar ato